Reinaldo é o maior artilheiro da história do Galo, com 255 gols. E há 50 anos o rei marcava o primeiro deles. Naquela época, nem todo jogo era transmitido, então não temos imagens desse gol. Mas a Galo TV deu um jeito de contar essa história. Antes de fazer o primeiro gol e conquistar toda essa idolatria, o rei se destacou muito rapidamente na base do Galo. Desde sua chegada ao clube em 71, ele já chamava essa mesma atenção que atrai nos dias de hoje. Eu disputei um campeonato infantil, que era transmitido pela TV Itacolomi, com Roberto Mon, Fernando Sasso, Cafunga, Ronan Ramos. Então, ali eu fui artilheiro do campeonato, fiz 38 gols, ganhei bicicleta, refrigerante, eu ganhava todos os prêmios. E ali já fui destacado como baby crack. Aí depois eu disputei o Infante e o Juvenil, também fui artilheiro e depois já fui profissional. Falar do Reinaldo passa um filme na cabeça da gente, né? Nós ali jovens no Atlético, morando debaixo da arquibancada ali onde é o Daimon hoje. Nós jogamos um tempo no Juvenil juntos e depois praticamente subimos para o profissional. E o Tele Santana provocava um treinamento com o profissional e ele chegava e desequilibrava o treino, né? Jogadores, zagueiros, profissionais, até ficavam irritados de tanta jogada bonita, de bola debaixo da perna, chapéu. E assim, então isso tudo acontecia porque se tratava de um gênio. No dia 28 de janeiro de 1973, o Reinaldo estreou no time profissional do Atlético contra o Valério no Mineirão. Mas nesse jogo ele não fez gol. E uma semana depois, num jogo em Porto de Caldas contra a Caldense, ele teve a oportunidade de marcar o seu primeiro gol. Eu lembro que foi um jogo que jogaram vários jovens, né? O Roberto que estava subindo, o Nilson, o Ângelo, o Getúlio. Era um dia muito frio, com muita neblina, pouca visibilidade. Naquela época o futebol ele permitia mais violência, principalmente quando se ia jogar no interior aí no Campeonato Mineiro. E nesse dia, ainda aproveitando também da questão da neblina, pouca visibilidade, o zagueiro da Caldense, o Buzuca, ele ameaçava fisicamente. Ele chegava dando pontapé, dando soco. E naquela época o futebol era muito violento, valia porrada de tudo quanto é jeito. E tinha esse Buzuca lá, que era um beck pré-histórico. Eu tinha 16 anos. Aí foi praticamente quase a minha estreia. Ele me deu tanta porrada. E aí ele teve a ideia, ele falou para o Grappetti, que era o zagueiro do Atlético, que ele estava apanhando lá, tomando soco, chute do Buzuca, e daquele jeito não tinha como jogar. Aí o Grappetti, que já era um jogador experiente, falou, não, deixa comigo que eu vou resolver isso aí. E aí num escanteio ele arrumou uma confusão lá com o Buzuca, eles trocaram os socos, e aí os dois foram expulsos. E aí sem o Buzuca em campo, sem o zagueiro intimidador em campo, ficou mais fácil para ele fazer o gol e abrir essa contagem. A gente tabelava muito, tinha um entrosamento muito bom, a gente fazia dupla ali, desde o juvenil, e basicamente assim, só de olhar, você já sabia que jogada poderia fazer. O gol foi o seguinte, eu joguei eu, Marcelo, eu tabelei com o Marcelo, o Marcelo tocou na frente, o goleiro saiu, aí o primeiro gol já veio com aquela marca, da cavadinha, dei a cavadinha, a bola nem encostou na rede. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, para o gol de atleta, com o Ilego Reinaldo.